Primeira coisa, qualquer pessoa pode começar do zero a pegar um celular e a produzir imagens e conteúdo relevante para a rede social, para crescer o seu negócio ou até mesmo para construir uma nova profissão do zero, como foi no meu caso e como é o caso de muitos alunos por aqui. É a habilidade de criador de conteúdo, que é a profissão do futuro. 2022, assim, está bombando e o que não falta é frente de trabalho para os criadores. Agora, essa habilidade que você vai aprender serve tanto para você construir uma nova profissão do zero, que nem eu criava conteúdo e vendia para outras empresas esse conteúdo, ou você que tem o seu próprio negócio, vende alguma comida ou bebida e quer usar a rede social como um poderoso canal de comunicação e marketing, a habilidade de criador de conteúdo culinário vai te colocar na frente nesse mercado. Vai disparar suas vendas. Isso é um fato, tá? Então, quem está vendendo algum tipo de comida, algum tipo de produto ou quem está escolhendo um nicho de mercado para trabalhar dentro do digital e gosta do universo da culinária e da gastronomia, vocês estão no lugar certo, tá? Outra coisa que vale a pena falar e reforçar sempre, serve para todo tipo de comida ou bebida. Todo tipo, tá? Brigadeiro, serve. Confeitaria, serve. Pizzaria, serve. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Tem uma... Está passando perto da culinária e da gastronomia? Serve. Inclusive, mesa aposta, que você monta uma mesa? Serve também. E aí, outra coisa que eu falei. Esse conteúdo pode ser feito com qualquer celular. E por que eu falo serve e pode ser feito com qualquer celular? Porque tem muita gente que duvida disso, tá? Inclusive, se alguém já participou do curso básico e conseguiu uma melhora das fotos e do conteúdo usando o mesmo aparelho, comenta aqui para mim nos comentários. Deixa um comentário para mim falando Puxa, Beto, minhas fotos eram horríveis, eu participei do curso básico e agora estou explodindo. O meu conteúdo está muito foda. Quem teve essa transformação, compartilha comigo aqui nos comentários que é legal eu ficar sabendo disso, tá? Sei que teve uma galera aqui que já está na terceira, quarta edição do curso básico, então é legal vocês comentarem. Ó, Sueli, eu... Então, qualquer celular serve, porque as técnicas que eu vou apresentar serve Samsung, serve Xiaomi, serve Motorola, serve... Cara, qualquer celular, tá? Qualquer celular. Por quê? As técnicas que eu vou apresentar para você, elas não estão apegadas ao equipamento. Não é uma técnica que você mexe no celular para fazer essa técnica. É uma técnica que você mexe no ambiente que você está fotografando. no cenário da comida que você está fotografando. Na comida que você está fotografando. É por isso que o resultado não está apegado ao equipamento. E por isso que você pode fazer com qualquer equipamento. Que eu estou um pouco me lixando qual é o equipamento que você usa, tá? É câmera profissional? Pode usar também. O que eu vou passar é um método que gera resultado para você e não está apegado ao seu equipamento. É surreal mesmo. Primeira coisa, você começar copiando. Eu te dei a lição de casa de você procurar quatro ou cinco concorrentes ou contas que você admira. Selecionar dez conteúdos para que você possa se inspirar numa próxima produção. Isso vai ser o seu ponto de partida. Então, escolham dez fotos para se inspirar. Fechou? Baixar aplicativos de edição. Já compartilharam com vocês o Lightroom e o CapCut para editar vídeos. Se é o seu caso. Então, o Lightroom é para editar fotos. Apenas fotos. O CapCut é para editar vídeos. Apenas vídeos. Fechou? E agora, a minha missão depois dessa primeira aula é te dar um norte. Como é que você vai postar duas vezes por semana? Três vezes por semana? Sem se tornar um refém da rede social? Sem precisar ficar dedicando o seu tempo que é escasso para a rede social? E o principal de tudo fazer o Instagram trabalhar por você. E não você ficar sendo escravo dessa ferramenta. A gente quer monetizar o nosso conteúdo. A gente quer usar para ter maior alcance do nosso conteúdo. Então, como a gente vai fazer isso? Então, existe um plano por trás da foto. E é esse plano que eu vou compartilhar agora com você. Primeira coisa que eu quero que você entenda, tá? Para onde vai tua foto? Pessoal, escreve para mim qual é o destino final da sua foto. Eu sei que tem pessoas aqui que compartilham no iFood, tem pessoas que compartilham no Instagram, tem pessoas que preferem jogar um vídeo no TikTok, tem pessoas que vão jogar no grupo de WhatsApp da galera que compra. Qual é o destino final do teu conteúdo, da tua foto ou do seu vídeo? Qual é a rede social que ele vai parar? Ou, às vezes, vai para o cardápio da tua empresa? Pode ser também, tá? Instagram, Insta, Insta, iFood, o Paulinho. Por que eu perguntei isso? Porque existem conceitos diferentes para cada rede social ou para cada canal de comunicação, tá? O iFood, o único objetivo do iFood é venda. Venda, 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 venda. Então, tem um conceito para criar tua foto para dentro do aplicativo. O Instagram, por exemplo, ele tem um objetivo de venda, mas é aquele famoso vender sem vender. Quem toda hora faz uma foto só buscando a venda é um conteúdo que não vai ter longo alcance, não vai impactar muitas pessoas. Então, o segredo de uma rede social como o Instagram, como o YouTube, como o TikTok e por aí vai, é você criar um conteúdo orgânico, que é aquele conteúdo que você não precisa pagar, que ele tenha um bom alcance. E você faz isso criando um conceito por trás da sua publicação, apresentando o produto com o objetivo de despertar interesse e desejo e a venda é o resultado. A venda é a consequência disso. É isso.